Sou do tipo que não fala pouco e muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso, na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu te pegar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala pouco e muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E na cama nem de carinhoso eu sei te dar prazer E eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu te pegar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu amor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Tu tá ligado que tu pode ser só minha Porque tá me ligando Querem saber onde eu vou estar Tá me suforcando Tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem nossa desação Você não é minha dona Sai da minha vida, não gruda não Você não anda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro Pra gastar Você não anda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Dessa feira onde eu vou estar? Tá me suportando Tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e dinheiro pra gastar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Em frente ao espelho ensaiei Uma forma discreta te dizer Com isso vem a sua intimidade Não vou ficar direto com você Já imaginei com a reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar teu coração Sem destino não Vai se tornar assim Deixa a sua mãe virar minha santa Deixa eu ser o dinheiro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso Recebeu, recebeu? Deixa a sua mãe virar minha santa Deixa eu ser o dinheiro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atar Em frente ao espelho ensaiei Uma forma discreta Já imaginei com a reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar teu coração E sem destino não Vai se tornar assim Deixa a sua mãe virar Quero ser o irmão Vejo a sua mãe virar Nossa, valeu, galera Seu dinheiro do seu pai O quê? Pessoal isso O resto eu vou atar E toda vez que você me disser Eu vou responder o seu olho Com meu peito gritando Te amo Salve, grumadadinha Vamos lá, salve! Eu preciso ser seu amigo e não sei nada Me merecer nada Onde é que eu vou? Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar E não poder E levar Pra casa E já sou perto Assim da sua boca E não, meu Deus, o quê? Veja lá E se um dia você Pra começar de baixo E me contar que se apaixonou É esse aí Justamente esse Com a bochecha Eu não quero que aconteça Então, vamos Cadê? Esqueça E toda vez que você me disser Toca no virão Eu vou responder o quê? Com meu peito gritando Te amo O quê, galera? Como é que é? E toda vez que vou Eu vou responder Gravando ao vivo No Badanina Vai Peito gritando E se um dia você Vai lá, Deco! Pra conversar de baixo De uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Começando Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então, sua amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Achei que você me mandou Pena primeira vez Meu olhar Toma Toma E se eu Vim que ser Sentir algo muito lindo Mexeu comigo Sentir algo muito lindo Amigas e balada Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não vai ser Sentir algo muito lindo Mexeu comigo Sentir algo muito lindo Se é amor Não sei Eu sei É amor Não sei Mas nem vou Aparar Vem cá Me amar Vou me beijar Mas nem eu vou Não me preciso Tudo vai durar Eu não sei Não sei Mas eu vou demais Isso vai durar Eu não sei Não sei Achei que você sou amado Pela primeira vez Se eu olhar Eu não sei Eu não sei Se eu Amor Não sei Amor Não sei Mas me levou Aparar Se é amor Se é amor Se é amor Já está empregado Já Vem cá Eu não vou te beijar Você não vou Tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Dependente de você Eu não sei 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 Ai, 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 ai são Eu dormi, sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Suba que molhou meu coração Sou tão dependente de você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, esse amor marcou demais Sucesso, Senei! E eu te amo, muita gente sabe Já dei a prova em forma de porque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sabe dessa festa Se você tá virando em pequena não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Você vai gostoso e não foi ler de condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com o sapateza Sabe por quê? Eu não te lago Você vai gostoso e não foi ler de condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com o sapateza Vem me beijar Pede o fosso A gente balançando o quarto Vem me beijar Pede o fosso A gente balançando o quarto Que eu tinha muita gente sabe Já dei a prova em forma de porque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sabe dessa festa Você tá virando a pequena não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Você vai gostoso Sabe por quê? Eu não te lago Você vai gostoso e não foi ler de condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com o sapateza Vem me beijar Pede o fosso A gente balançando o quarto Vem me beijar Pede o fosso A gente balançando o quarto É bom demais, Júlio É bom demais Vamos lançar, Béjão Você vai dar o fosso Confesso que você era pra ser pra sempre Mas uma garota que fiquei Mas nada Exatamente nada Mas esse jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha percepção Tudo que eu esperava mudou Mudou Linda princesinha Linda princesinha Mas as vezes Marretinha Era a menina que eu queria Ela está perto de mim Eu encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Mas por mim, dependo Tu vai desistir de me amar De me amar De que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento Louve, vem viver uma história De amor, de amor, de amor Desde que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento Louve, vem viver uma história De amor, de amor, de amor Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Confesso que você era próxima, sempre mais A nota que viveu, mas nada, exatamente nada Mas esse jeito, teu cheiro, teu beijo, com nota da minha percepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Desde a princesinha, mas às vezes em barretinha era a menina que eu queria Pensar perto de mim, eu tenho como é que vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Tu vai desistir de me amar Hoje tô só à vontade em casa, até de santa eu vim Desde que com o tempo tudo se resolve Bem me ver uma história de amor É muito demais Desde que com o tempo tudo se resolve Bem me ver uma história de amor De amor, de amor É tu, velho Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah Olha onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Foi meu e imaginado E no lugar do coração a princesinha nem destia nada Tudo bem Você também ensina a um beijo sem saber Decidi dizer o meu do que esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração a princesinha nem destia nada Tudo bem Você também ensina a um beijo sem saber Decidi dizer o meu do que esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Porque você não sabe o sentido de amar Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Sabe o que virou na ex? Eu tô passando o peito Era ou ela apaixonada E olha só não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando o peito você desenviu Ela foi mulher fiel Carlinho nunca traiu Se alguém aqui não testa É você Rapariga não, rapariga não Dada sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não E não é só um convívio Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Dada sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não E não é só um convívio E não é só um convívio Ela também tem coração Sabe o que virou minha ex? O herói é abandonado Olha só não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando o peito ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Vai lá carlinho Se alguém aqui não testa É você Rapariga não, rapariga não Dada sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas é E não é só um convívio Vem com água e maçã Agora é só uma moral Rapariga não, rapariga não Dada sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não E não é só, ela tá nem de cura Estou morrendo de saudade de você Passe porque eu não sinto os seus beijos E sente prazer E se pega junto de você Vem, pega com jeito A cama está desesperada E o meu medredor Que nos deu amor Não posso viver Sem teu amor Sem tua pele Sem teu cheiro Por favor Me leva ao agrado Vem me amar Eu fiquei mais onde me ver e me beijar Descendo até embaixo, assim, vai devagar Descendo, descendo e baixe assim Vem me amar Eu fiquei mais onde me ver e me beijar Descendo até embaixo, assim, vai devagar Descendo, descendo e baixe assim Dia 28 de aniversário do meu amigo Giba Tamo juntinho A cama está nos esperando A cama está nos esperando Um beijo e adentro Não posso viver Sem teu amor Sem tua pele O amor Me leva ao agrado Vem me amar Eu fiquei mais onde me ver e me beijar Devagar Descendo, 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 vai Desce, desce Vem me amar Eu fiquei mais onde me ver e me beijar Descendo até embaixo, assim Desce Vem me amar Vem me amar Olha que eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu beijo é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o meu relacionamento dizia dor Pois ela não amaguejada E não precisava falar com alguém Hoje eu beba, vai Fazendo na caminha cela Hoje eu beba apaixonada Primeira vaquejada Hoje eu beba apaixonada Fazendo na caminha cela Hoje eu beba apaixonada Primeira vaquejada É bom demais É bom demais Olha que eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento dizia dor Corre, pois ela não me apoiava Corre, pois ela não me apoiava Hoje eu beba apaixonada E depois ela não me apoiava Hoje eu beba apaixonada Mas de repente eu beba apaixonada Hoje eu beba apaixonada Primeira vaquejada É bom demais Eu sei que eu nunca mais A pavê de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o gigócio está lá Olhar pra tudo nada De baixa permanece em loura que morreu Os olhos que eu lembro, logo tô chamada Pra pavê de lugar, a peru na terra Que tava deselada A mulherada grita, tá aqui bancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, correndo em muita pista E se acaba na razão Quando chega na baixa, derruba o dojão Assim é vaquejada, assim é becetão Pegar na baixa, derruba o dojão Assim é vaquejada, assim é becetão A pavê de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o gigócio está lá Mulher pra tudo nada De baixa permanece em loura É Felipe, água e gás, né? Aí sim, a mulherada grita, tá aqui bancada E o vaqueiro, correndo em muita pista Isso acaba na razão Quando chega na baixa, derruba o dojão E o vaqueiro, correndo em muita pista Isso acaba na razão Quando chega na baixa, derruba o dojão Dia 28, aniversário do meu amigo Giva Ainda tem ingresso Ainda tem, pode chegar ali junto dele E a peça do camarada é open bar, viu? Daqui a pouco ele vai passar a relação pra mim Pra mim pra lá aqui, tá certo? Dia 28, cinco atrações, seis É quanta mesmo, meu amigo Giva? Cinco, cinco atrações, tá certo? Dia 28 agora, aniversário do meu amigo Giva Isso é bom Bora, galera, vai! Biri, 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 biri E uma descenda assim, madegado Cavalei, vaqueiro, vaqueiro, cavalei, gado Também tá mulherada, entra na competição Pra ver quem derruba o boi, ganheça meu coração E o sol tô genocado, sol tô genocado Pegando a vaqueirinha pra fazer amor no carro Só tô genocado, só tô genocado Pegando a vaqueirinha pra fazer amor no carro Eu tô na vida de solteiro, já larguei nada e casado Hoje eu sou vaqueiro, despantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei nada e casado Hoje eu sou vaqueiro, despantelado E começou a vaqueirinha de uma disputa assim A nega do cavalei, vaqueiro, queiro, cavalei, gado Também a mulherada, entra na competição Pra ver quem derruba o boi, só tô genocado, só tô genocado Pegando a vaqueirinha pra fazer amor no carro Só tô genocado, só tô genocado Pegando a vaqueirinha pra fazer amor no carro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vá pro inferno Ela me fez Não tem amor que vai virar Não tem amor que vai virar Não tem amor que vai virar Bora se entregar Bora, bora, bora Saca a panela Bora se entregar Rola, enrola E no em, em, em Deixa me marcar Por seu coração E quando lembrar Vai me procurar no preto Capricha negra, checa uma vida, sabe? Essa noite vai Me cair em nossa mente Tante 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 Se entregar Ouvir Ele se entregar E no em, 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 em Agora Me amarga com o seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar mesmo Aprendi Alô gatinha, alô rapaziada Vai começar o jogo, me curra a bancada E não pode acontecer Os meus santos, não tem mais tempo Não tem parte de amarelo com você Aí embaixo de amarelo com você E você não vai de mim ao vivo Alô gatinha, alô gatinha, alô gatinha Alô gatinha, alô rapaziada Não tem parte de amarelo com você É, é uma loucura esse teu olhar assim Eu não aguento, vou me acostumar É o tempo, vem pra cá dançar Nós estamos juntos pra me convencer Eu não aguento, vem pra cá dançar Eu não aguento, vem pra cá dançar Bora aí, tem toda a galera E bota os cavalos pra já, cavalos aqui Isso é bom demais Eu não aguento, vem pra cá dançar Não bebe não Bebe, bebe com você Bebe, bebe, bebe com você Eu não aguento, não aguento, não aguento, não aguento, queira É docinha, hein? Abre, armalha É, uma loucura esse teu olhar assim Eu não aguento, não aguento, não aguento, não aguento, não aguento, não aguento Perdi essa dança de cantar Mas sim, eu não aguento, não aguento, não aguento Vou abraçar a galera do ouro Já? Felipe vai dormir já, hein? É a paz e lasca! Ei, ligada! É o mundo real aí que... O que? O que? É a paz e lasca! É a paz e asca! A paz e asca! É a paz e asca! O que? O que? O que? O que? É a paz e asca! Com ele já acabou, com ele já amarevou O som de barriguinho, todo mundo vem pra dia, ele não tem lençol Só quem ainda tem, só não se forró, só chegar ao jogo Chiquitá, 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 chiquitá Chiquitá, 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 chiquitá Memo demais, Júlio O som de barriguinho, todo mundo vem pra dia, ele não tem lençol É isso aí, dite, 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 dite Nos subadimos Porque se fonge de mim, no começo não era assim Nosso lance tinha muito amor, ainda o tempo não acabou Não me deixe carente Desse jeito eu vou te deixar, toda vez que te quero Minha vida era te implorar, não suporto greve de amor Não me deixe carente Porque eu vou embora Não me deixe carente Não me deixe carente Eu não vou mais, eu não vou mais Por que se foge de mim, do começo não era assim Nossa, nossa tinha muito amor, ainda tinha por uma mão Não me deixo carente Desse jeito eu vou te deixar, toda vez que eu te pego Minha vida era te morar Doce, pote, gremi de amor Não me deixo carente Por favor, se não eu vou quem? Minha vida era te morar Minha vida era te morar Tchau, tchau.